Fala galera, estou fazendo um vídeo hoje aqui, indo participar do encontro em venda nova do imigrante, o Harley Motofest, aproveitar também para falar o que eu achei, as primeiras impressões do capacete que acabei de comprar, modelo Nex XR1 tricomposto, bom, estou usando o capacete a primeira vez hoje, antes de começar a gravação, já percorri alguns km com ele, as primeiras impressões que eu tive do capacete, esse é um capacete muito confortável, muito leve, não força o pescoço, só que eu esperava que a acústica dele fosse um pouco melhor, assim, achei ele um pouco barulhento, o som do escapamento, o ronco da moto, ele abafou bem, gosto completamente, só que a acústica dele, achei que fosse um pouco melhor, mas é um bom capacete, estou gostando, no caso tem que ver na gravação como ficaria essa acústica dele, que as vezes como joga para o computador para assistir o vídeo, as vezes acústica é outra, antes de eu comprar esse capacete aqui, pesquisei muito, em relação às outras marcas concorrentes, em questão de custo benefício também, bom, esse capacete, ele é tricomposto, fibra de vidro, carbono e kevila, no caso estava 790 reais, os capacetes da marcas concorrentes, que eu andei pesquisando, no caso foi o AGV, Shark e alguns modelos Tex, dessas 3 marcas, esses 2 eu pude experimentar, que foi o Tex de carbono e o Shark S700, o AGV K3, eu só peguei na mão, mas não experimentei, todos os 3 modelos, que eu olhei, no caso da marcas concorrentes, o Shark S700 e o AGV, são feitos de material termoplástico, no caso ABS, que é o material inferior ao tricomposto, e o modelo da Tex, é o único, no caso do que é, comparando esse modelo, comparando esse modelo, com o Shark S700, assim, a principal vantagem que eu vi, é que esse aqui, é o material, no caso tricomposto, já o Shark, é um capacete termoplástico, e o acabamento desse capacete, também achei um pouco melhor, questão da espuma, as proteções laterais, então achei um pouco superior ao Shark, comparando esse daqui, com o AGV K3, que eu pude pegar na mão, além do AGV também, são feitos de termoplástico, eu achei esse acabamento um pouco superior, do que o do AGV, e já o modelo Tex, que é um modelo de carbono, achei um capacete bem leve, só que no Tex, eu não gostei muito da acústica dele, aí entra a acústica desse daqui e do Tex, aí esse aqui é um pouco melhor, e pegando também ambos na mão, eu achei o acabamento desse, também um pouco superior ao Tex, opinião minha, as vezes, a minha opinião pode ser diferente da sua, eu acho uma coisa, a pessoa pode achar outra, o que é bom para mim não pode ser bom para você, mas estou falando assim baseado na minha opinião, que eu achei, e outra coisa também, que no caso temos que ficar aí, o que eu percebi, na hora de adquirir algum produto, seja ele qual for, ficar esperto, assim, para não pagar pela marca, por exemplo, esse capacete que é o modelo tricombosto, pesa 1,3 kg, se não me engano, paguei 790, já o Shark S700 e o AGV K3, ambos, são feitos de termoplástico, acústica, achei o acabamento um pouco inferior a esse daqui, e o preço, assim, relativamente igual, sendo que alguns AGV K3 é até mais caro, já vi AGV K3 de R$ 1.200, R$ 1.000,00, quando você compra um capacete, influenciado pela marca, só que as vezes a qualidade pode ser inferior, ou igual a um capacete mais barato que outra marca, então temos que ficar esperto em relação a isso daí, sempre quando for comprar alguma coisa, se pesquisar bem, olhar o produto, assim, pagar pelo produto, não pela marca, porque as vezes não compensa você pagar um valor só por causa de um adesivo, mas a princípio, agora estou falando do encaixe na cabeça, pelo menos para mim, achei que o encaixe ficou excelente, só a acústica dele, que assim, que eu esperava ser um pouco melhor, não quer dizer que seja ruim, mas eu esperava o acústico um pouco melhor, ou pode ser também que eu não, pode ser que esteja aberto aqui a entrada de ar, mas de cima aqui, assim, mas, no mais, é um bom capacete, estou gostando, apesar de ter andado só alguns KMs, mas, estou falando aqui, quais foram as primeiras impressões, aqui na frente, o meu parceiro Fumaça, o Hélio, o Sete Galo, o Matheus, o seu sobrinho, na Fazer, 250, mas vou cortando o vídeo por aqui, e aí, e aí,